Essa vida de dragão não é fácil. Eu tenho que manter a fama, mas todo dia é uma azia, castriz e uma queimação. O estômago de dragão sofre. Ainda bem que para casa, como o meu existe Geomax, líquido e pastilha. Geomax tem sabor agradável. E acaba na hora com a azia e queimação de estômago. Me dá um alívio.